Eu sou aquele amante a moda antiga Do tipo que ainda manda flores Aquele que no peito ainda abriga Recordações de seus grandes amores Eu sou aquele amante apaixonado Que curte a fantasia do romance E fica olhando o céu de madrugada Sonhando abraçado a namorada Eu sou do tipo de tantas coisas Que já não são comuns nos nossos dias As cartas de amor, o beijo na mão Muitas manchas de batom daquele amasso no portão Até lá sou do supleto Conceitos e patrões atuais Eu sou do tipo E na verdade Sofre por amor E ainda chora de saudade Porque sou aquele amante a moda antiga Do tipo que ainda manda flores Apesar do ver o tênis E da calça desbotada Ainda chamo de querer com o namorado Eu sou aquele amante a moda antiga Do tipo que ainda manda antiga Do tipo que ainda manda flores Apesar do ver o tênis E da calça desbotada Ainda chamo de querer com o namorado Ainda chamo de querer com o namorado A minha namorada A minha namorada Do namorado A namorada É mais